A comitiva, formada por representantes de diferentes setores da Prefeitura de Poços de Caldas, participou de reuniões na sede do governo do estado em Belo Horizonte nesta semana. Está aí, vamos ver, o pessoal está lá caminhando a todo vapor. Eles estiveram na cidade administrativa, quem passou por lá foi o vice-prefeito, o secretário de turismo, o interino de cultura, desenvolvimento de trabalho, a coordenadora de fomento à indústria e comércio e também o secretário de governo. Segundo a assessoria de comunicação da Prefeitura, a comitiva participou de diversas reuniões com secretarias e órgãos do estado para fortalecer o turismo, um dos setores mais importantes de Poços de Caldas, que exige adaptações justamente por causa da pandemia. O secretário da pasta, ele que nunca aparece, quase não vê o secretário de turismo, tem hora que eu acho que nem existe aqui em Poços de Caldas. Ele encontrou com o próprio secretário estadual de cultura e turismo, o Leônidas Oliveira. Eles falaram sobre a importância do processo de concessão dos pontos turísticos. O secretário do estado se comprometeu em ajudar na divulgação dessa iniciativa, até mesmo junto aos empresários que atuam no ramo do turismo. Outras demandas também foram tratadas pelos secretários que estavam na viagem. Música Amém.